E a Polícia Militar do Piauí, por meio do comando da Polícia Ambiental, em ação conjunta com a CEMAR e o IBAMA, realizou a primeira etapa da Operação Piracema, com o objetivo de inibir a prática de pesca predatória e regular durante o período de reprodução de peixes o período chamado período do defeso. Entre os dias 17 e 24 deste mês, as equipes estiveram nas cidades de Santa Filomena, Urusui e Guadalupe, realizando as primeiras fiscalizações. A Piracema é a época em que grandes cardumes sobem até as cabeceiras dos rios, nadando contra a correnteza, para poder realizar a desolva e a reprodução. O fenômeno é considerado essencial para a preservação dos peixes nos rios e lagoas. Por conta disso, a legislação do Ministério do Meio Ambiente estabelece normas para esse período de proteção que vai entre os dias 15 de novembro até 14 de março de 2024. Essa atuação inclui a pesca em lagos, lagoas marginais, reservatórios e demais coleções de águas, além dos rios, é claro. Nesta primeira etapa, a operação realizou a apreensão de 1.200 metros de rede de espera, 300 metros de espinhel, além de 7 quilos de pescado que foram doados para um hospital na região.